Estelionato é um crime contra o patrimônio, está sempre aparecendo aqui no BG Manhã, em que uma pessoa obtém para si ou alguém uma vantagem ilícita, além de causar prejuízos à vítima, ganhar vantagens, enganando as pessoas. Teresina só nesses primeiros meses teve um aumento de mais de 50% em relação ao ano passado desse tipo de caso. Nós temos detalhes para você nessa reportagem. O estelionato é um crime antigo, que consiste em enganar a vítima para ter algum tipo de vantagem, geralmente financeira. Mas com o passar do tempo e evolução da internet, esses golpes migraram também para o meio digital. Muitas vezes você mesmo fornece seus dados nas redes sociais e depois, oh meu Deus, como é que a pessoa sabe daquilo? Mas muitas vezes é quem faz isso. Outras vezes é através de fraude mesmo, que realmente eles compram nossos dados. Para quem não sabe, em 2020 houve um, entre aspas, roubo de dados de quase todos os brasileiros. E esses dados são vendidos na Deep Web. Então, é muito simples pegar seus dados na Deep Web ou até mesmo porque você fornece. Com esses dados nas mãos, o que acontece? Os criminosos, oi pai, oi mãe, oi filhinho, aqui é a mamãe, aqui é o maninho. Oi, eu estou precisando aqui do dinheiro, depósito do dinheiro aqui nesse Pix aqui. Então, isso acontece demais. Os desavisados simplesmente pegam o aplicativo bancário, faz a transferência e tomam aquele velho e bom. Velho e bom, quer dizer, entre aspas de novo, aquele velho e mau prejuízo. E o número de vítimas desse tipo de golpe cresceu. Apenas entre janeiro e abril deste ano, houve um aumento de cerca de 50% com relação ao mesmo período do ano passado. Então, é importante que as pessoas tomem cuidados, né? Novos tipos de cuidado quando estiverem trafegando pela internet. Aqueles cuidados que a gente antes tinha no ambiente físico, por exemplo, de não conversar com estranhos, não aceitar coisas de estranhos. Esse comportamento a gente tem que repetir agora só que digitalmente na internet. Mas existem formas de identificar um possível golpe e, claro, se prevenir. Aplicou esses três princípios, você não cai em golpe nenhum. Primeiro princípio, é o princípio da cautela. Você está lidando com uma pessoa que muitas vezes não vê. Nós temos hoje inteligência artificial que dubla tanto a voz como o físico. Então, a gente tem que ter muita cautela. Segundo princípio, é o princípio da desconfiança. Você tem que desconfiar. A pessoa vai fornecer uma série de informações. Aí você, caramba, será que é verdade? Por exemplo, aqui, o golpe das novinhas. Você é um senhor de 70 anos de idade, uma menina de 13 anos andando em cima de você? Pelo amor de Deus. Ai, você é o homem da minha vida. Pelo amor de Deus. Você conhece a pessoa em uma hora e a outra, a novinha, vamos dizer assim, já está fazendo jura de amor. A pessoa tem que ter noção. Então, tem que desconfiar, desconfiar sempre. E o terceiro e mais importante dos princípios, é a confirmação da informação. Quem é essa pessoa? Como é o nome dessa pessoa? RG, CPF e tal. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que está onde? Está em lugar tal? Afeganistão? Pelo amor de Deus. Inglaterra? Poxa, confirma essa informação. Você não deve passar códigos que lhe forem solicitados, não passar dados pessoais, não clicar em links que lhe forem enviados. E afinal, como proceder se já tiver caído na lábia dos bandidos? A vítima que eventualmente cai num tipo de golpe assim, ela tem que manter as conversas que ela teve com o criminoso. E ao vir registrar o boletim de ocorrência, apresentar essas conversas, apresentar também comprovante de pagamento que ela realizou para o criminoso. Seja por meio de pix ou boleto bancário. E sobre o crime, a penalização dela, a gente tem um tipo qualificado do estelionato, que prevê uma pena de 4 a 8 anos, quando o estelionato é praticado nesse ambiente virtual. Por meio de rede social ou algum tipo de aplicação digital. Tá aí gente, a informação pra você é prestação de serviço e vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.